No campeonato do Internation, com certeza O Hotkey fez uma partida que parecia apagada Mas ele sempre estava dando os wacoons e dando o suporte na hora certa Então, boa partida para o Hotkey também O City com uma partida sensacional Desde o início do jogo até o mid-game ali A Templar está sendo dando muito, muito, muito dano O DDC meio apagado agora Confesso que eu não vi grande impacto nas teamfights do DDC E o giro mostrou quando foi preciso a que veio 11-0-13 para o giro nesse jogo Para quem teve uma partida que a maior parte do tempo ficou apagado O giro foi o Heavy da Mage do jogo Bom, se você discordar, tudo bem Mas partindo do nosso prêmio, da nossa brincadeira nova Que a gente acabou de inventar Eu dou o prêmio Havoc para o nosso querido S4 Foi um Nevermore totalmente abaixo de qualquer expectativa E eu dou o meu prêmio aqui Pau na máquina para a Templar Assassino Embora esse giro também jogou muito bem Mas vai para a Templar, na minha opinião Ela teve o controle totalmente do ground Eu concordo plenamente Eu acho que o Kurokai fez uma partida sensacional Para quem não teve farm nenhum Colocando o ult em posições muito, muito boas Se posicionando muito bem no meio das tretas Mas o City realmente fez uma série sensacional Tanto de Storm quanto com essa de Templar E com certeza o prêmio Havoc vai para o Shadow Fiend Para o S4 que é realmente atípico, realmente apagado Não fez praticamente nada no jogo Eu estou entrando aqui na parte do Dota A gente vê como é que vai ser as sequências de jogo hoje Que eu não lembro de cabeça E aí já dependendo como tiver a situação A gente de repente narra mais algum jogo hoje Só vou encerrar para o pessoal que está acompanhando no Youtube Se você está no Twitch Permaneça no Twitch aí com a gente Provavelmente mais jogos aí durante hoje ainda E se você está acompanhando a gente no Youtube Muito obrigado por assistir Para você que está no Twitch E talvez tenha pegado a transmissão no meio Essa transmissão vai para o canal do Youtube Youtube.com.br Você pode conferir toda a transmissão lá Então tchau tchau para você do Youtube Tchau tchau